Logo depois da revelação do primeiro trailer da gameplay, o site oficial revelou algumas informações da Niva Delory. Além disso, uma entrevista com o Miyazaki, publicada pelo IGN, dá mais uma ideia do que esperar da expansão. A DLC de Elden Ring se passará em um mundo novo chamado de Terra das Sombras. O novo mapa terá regiões conectadas, assim como já acontece nas terras intermédias.